Falando ainda sobre o PT, uma decisão importante que saiu hoje também, o Tribunal Regional Federal, da 4ª Região, que é responsável por analisar as apelações nos casos da Operação Lava Jato, confirmou a condenação do ex-ministro José Dirceu e aumentou a pena dele para 30 anos e 9 meses de prisão. Dirceu foi acusado de ter recebido 10 milhões de reais em propinas da empreiteira Ingevix, por meio de contratos da Petrobras. A corte também decidiu absorver o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, que havia sido condenado na mesma ação a 9 anos de prisão. Eu começo esse tema com você, Madu. Aliás, é a segunda vez que Vacari é absolvido pelo órgão. Como é que você viu essa decisão, José Dirceu, condenado a 30 anos e 9 meses de prisão? Bom, eu acho que se fez justiça, justiça com o povo brasileiro. José Dirceu, que dizia, inclusive, que o PT não rouba nem deixa roubar, não só se contradisse, mostrou que estava jogando para a plateia, mentindo, enfim, essa condenação dele, eu acho mais que justa. Eu espero que agora ele que estava lá, flanando por Brasília, morando lá no Lago Sul, seja recolhido novamente ao Chilindró, de onde ele deveria nunca ter saído. O que eu acho interessante, na absolvição do Vacari, é que ambos, digamos assim, são dois petistas ideológicos. Ao contrário, por exemplo, do Antônio Palocci, que não é considerado um ideológico puro do PT, né, ex-trotskista, um cara, enfim, que... a própria Dilma também é oriunda do PDT, do Brizola. O Zé Dirceu, o João Vacari Neto, não, são petistas de raiz, né, petistas de carteirinha. Agora, aparentemente, realmente, o Vacari é mais ideológico, que aparentemente não desviou em seu próprio benefício nenhum recurso público, não escorchou ninguém, não fez, enfim, não arrumou dinheiro para si, para a sua própria fortuna, aparentemente. O que, de certa forma, digamos assim, é um atenuante. Muito embora, é grave, é gravíssimo, né, o... se roubar dinheiro público para um projeto de ficar eternamente no poder, ou roubar dinheiro público para qualquer... por qualquer motivo. Mas o Zé Dirceu, né, teve uma matéria da Daniela, há um tempo, na revista Piauí, que mostra o Zé Dirceu, um sujeito vaidoso, um sujeito vil, um sujeito capaz das maiores vilezas, assim, um cara que fez o que fez com a mulher dele lá no Paraná, em Cruzeiro do Oeste, né, de dizer que ele não era ele, e ir embora, deixar a mulher lá com o filho, isso é uma coisa inacreditável, isso mostra quem é o Zé Dirceu. Então, eu acho que essa condenação é mais do que merecida, que ele volte para a cadeia, de onde não deva, só deva sair num paletó de madeira. É isso que tem que acontecer, na minha opinião. Andresa, 30 anos e 9 meses para o Dirceu e o Vacari absorvido. O que você achou? No caso do Vacari, vocês vejam que ele foi absolvido agora pela segunda vez, né, em segunda instância, mas ele continua preso. Sim. Porque há outras condenações em primeira instância contra ele a serem julgadas, avaliadas em segunda instância, e há uma outra série de denúncias em curso. A absolvição do Vacari agora pode servir de discurso político, como já serviu, para, por exemplo, a Glaze Hoffman falar de injustiça e de que finalmente se faz justiça parcialmente no Brasil. Mas a minha avaliação é que, realmente, o que se alega para liberá-lo agora, nesse caso, como no outro, é falta de provas, né, quer dizer, que ele foi condenado com base apenas em conteúdo de delação, da palavra de outros. Vá lá. Talvez isso sirva para esses casos, mas há outros. Nos outros, há provas, há mais provas. Vejam que, sobretudo naquilo que envolve o Lula, a atuação do Vacari é onipresente. O Vacari está em tudo quanto se refira à atuação do Lula como lobista, ou como representante do PT junto às empresas. Então, é uma vitória de pirro a do Vacari. Dirceu não. Dirceu é, do ponto de vista do PT, e eu espero não estar errado, da mesma forma que o Sérgio Cabral é em relação ao PMDB, o Dirceu será o preso exemplar petista, o condenado exemplar, aquele que terá as maiores penas. Não que ele não mereça, ele merece. E ele é um elemento ideologicamente perigosíssimo, Dirceu. Ao contrário do Vacari, que é um carregador de mala, de piano, ao contrário do Palocci, que é um executivo, e eu discordo no Madu, o Palocci é um intelectual petista, fundador do partido, está desde o começo, mas tem função diferente. É um executivo, né? E também alguém que faz relações institucionais. O Dirceu não. O Dirceu é um formulador, é um pensador, é um estrategista. É aquele que cria as condições para a execução do projeto de poder petista. É preciso ter clareza sobre essas distinções e mais condenações contra o Dirceu virão. Ah, outra coisa, ele continua, ele não vai preso agora, parece que é claro, porque embora condenado em segunda instância, não sei com que origem, mas há alguma jurisprudência que permite que ele espere em liberdade os embargos de declaração, que certamente entrará, tem dois dias para isso. E esses embargos demoram em média quatro, cinco meses para serem julgados. Então, tem um semestre aí, provavelmente, de liberdade para o Dirceu. A chave da sentença que aumentou, que confirmou a condenação do Zé Dirceu e aumentou a sua pena, está no despacho do relator, o desembargador João Pedro Gebran Neto, quando ele diz o seguinte, Patrick Santos, embora nesses casos, casos, portanto, de corrupção, dificilmente haja provas das vantagens indevidas, adota a teoria do exame das provas acima de dúvida razoável. Esse é o nó que pega o Lula e que vai pegar muitos petistas, vai pegar também políticos de outros partidos, sobre o que eu venho falando aqui há algum tempo, e martelando nessa tecla. Corrupção, lavagem de dinheiro, esses crimes do coarinho branco, não deixam recibo. Quando deixam, são recibos forjados, tipo esse da defesa do Lula. E o desembargador Gebran considerou que, embora não haja uma prova clássica, aquela prova do recebimento, efetivamente, das vantagens indevidas, a narrativa proposta pelo juiz Sérgio Moro, as evidências colhidas em depoimentos e em outro tipo de indício pelo Ministério Público e acolhidas no juízo de primeira instância, são, sim, suficientes para a condenação. Então, isso deve deixar o Lula com as barbas bastante de molho e também deve ser a chave para o TRF confirmar a sentença do Moro. Mas, as decisões de segunda instância têm mostrado que o juiz Sérgio Moro tem sido bastante restrito e econômico na imputação das penas. Não é a primeira vez que um condenado na Lava Jato tem a pena aumentada. Então, também nisso, o juízo de segunda instância é importante para retirar aquela pecha de justiceiro, de perseguidor, que os políticos tentam colocar no Moro. É uma chancela importante do juízo de segunda instância ao trabalho do juiz Sérgio Moro, ao trabalho também no Ministério Público. E eu não me surpreenderia, analisando aí o esgrimista Moro, o enxadrista Moro, que ele, mediante algum pedido da defesa, mande soltar o Vacari. Porque a segunda absolvição dele, em segunda instância, ele pode dizer que, diante disso, estão afrouxados os critérios para mantê-lo preso. Isso reforçaria um pedido de volta de prisão do Zé Dirceu, por exemplo. Porque são movimentos em sentidos opostos e combinados. Eu acho que está dentro da doutrina do Moro de ser o mais legalista, o mais by the book possível, acolher um pedido de soltura do Vacari e reforçar um pedido para a prisão do Zé Dirceu. Diga, André Asa. Então, você veja que coisa, considerando a situação atual, o perigo, do ponto de vista político, que representa o fato de nós termos o Zé Dirceu com a condenação confirmada em segunda instância, com a pena ampliada, ainda assim em liberdade, ele não teve a prisão decretada, ele continua em liberdade, e com toda essa especulação, decorrente dos recursos a que ele tem direito, que, portanto, se esperaria o julgamento, a apreciação desses recursos para que, enfim, então, ele fosse preso. Transportemos esse raciocínio para o Lula. E vejamos a loucura em que nós entramos. Se o Lula, condenado, confirmado em segunda instância, a condenação dele, a pena mantida ou aumentada, não sendo preso imediatamente e tendo uma janela de quatro ou cinco meses que entraria, a continuar assim, entraria ou se aproximaria muito da janela de convenções partidárias. Olha o favorecimento para a judicialização, de que a gente tem falado aqui sempre, da campanha eleitoral. Olha o perigo que ronda essa condenação em segunda instância e essa janela para recursos. O Lula, acho que conta muito com a possibilidade, a probabilidade até, de que o Supremo volte a analisar essa jurisprudência da prisão após condenação em segunda instância, antes dele ter a sua própria condenação ratificada em segunda instância. Ratificada, aliás. Ele, se o Supremo mudar o entendimento, o Lula pode se beneficiar disso. Vamos aguardar aí, ver o que se dá primeiro, se a condenação dele em segunda instância ou a reanálise desse tema pelo Supremo. Legal, quer dizer, essa condenação do Zé Dirceu antecipa muita coisa que vem pela frente. Só lembrando, o Madu referiu a uma entrevista que a matéria da Piauí, o perfil, lembra que a manchete era O Consultor, que foi uma revista em que a repórter viajou com ele ao longo da África, os países... Daniela Pinheiro. Isso, foi para o Panamá, foi para Portugal, foi para tudo quanto é lugar. Muito boa mesmo. Muito boa a matéria, inclusive na Venezuela. É, é a nossa ouvinte Maria Costa aqui que lembra dessa matéria.